Vermelha, branca e pronta para vencer. As cores clássicas do Bayern combinam-se na parte frontal desta camisa Adidas do primeiro uniforme do time. Criada para garantir o conforto dos torcedores, ela combina painéis de mesh com o tecido aeroreal de antissuor. O escudo bordado do time e a frase Mia Samia deixam claro para quem você torce, costas e mangas. Malha dupla 100% poliéster reciclado. O valor dessa camisa pode variar entre R$ 249,99, só R$ 299,99.